O tradicional passeio das lanternas que há 32 anos é organizado pelo Ateliê Infantil Fazendo Arte de Novo Hamburgo será realizado dia 29 de novembro, o primeiro domingo do advento. Os 65 alunos da escola durante todo o mês de novembro confeccionaram lanternas com caixas de sapato. Ao longo da caminhada serão entoados cantos e ao final uma pastora fará uma reflexão. Além de fogos de artifício e a participação do Papai Noel. É muito legal a gente cantar música e eu acho bem divertido porque a gente está comemorando o Natal e tem uma coisa que eu gosto que a gente faz é trazer um pouco de leite para doar para as crianças que não tem comida e eu adoro bastante. Eu gosto porque eu gosto de segurar. E as crianças que vão cantar, vai ver Papai Noel, fogos de artifício, então é uma coisa bem para a chegada de Natal, para as famílias se unirem, para os amigos virem e se reunirem nesse momento que é um momento único. E o que é importante no Natal? O amor O evento começa às 20h45 e a expectativa é reunir mil pessoas. Serão distribuídas 500 lanternas. É pedido que todos os participantes doem uma caixa de leite.